Como que o Evangelho então lida com a meritocracia? Naturalmente, como eu introduzi dizendo. Porque se você falou que o Evangelho pede para ajudar e tal, mas como é que ele trabalha? O meritocracia, o Evangelho está cheio disso. Quem semeia mais, colhe mais. É uma linguagem do Novo Testamento de Paulo, dos Evangelhos. O tempo todo dizendo que aquele que investe mais, vai colher mais. Agora não é só porque ele investiu mais e colheu mais, que ele vai sentar em cima de tudo. Se ele quiser, ele até pode. Mas aí ele começa a pecar contra o resto da espécie humana que não teve e não terá jamais a capacidade que ele tem. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Quem é que não gostaria? De não podendo alcançar jamais o patamar da meritocracia meramente aritmética. Receba uma bolsa de estudos. Receba uma cota para que ele vença aquela membrana. Passe por aquela placenta de chumbo e tenha um lugar ao sol. Só não gostaria de nada disso quem não precisa de nada disso. Mas todo mundo que não tem gostaria. Aí se você praticar o que Jesus disse, que é o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Aí você não está mais falando de meritocracia. Porque o mérito sempre vai remunerar. Agora o remunerado pelo mérito tem o privilégio de crescer como ser humano e participar melhorando a desventura daquele que não tem a competência nem para começar. Isso seria e deveria ser feito por uma questão de inteligência. Mesmo o capitalista tinha que pensar nisso. Para não ter que gastar bilhões com segurança. Para não ter que viver fugido, escondido. Sem conseguir atravessar uma rua para comprar um sanduíche sozinho. Para curtir a vida como anônimo. Porque ele pode ser devorado como o perfumista do livro Perfume. Pelo populacho que o come vivo no meio da rua da madrugada. Então, até para ele ter consumidor ele deveria investir nessas pessoas, todas. O capitalismo inteligente investe de maneira generosa na preparação da sociedade humana. Especialmente na grande maioria da sociedade humana. Estão aí em volta dos 75% da população. Se não tiver algum estímulo, alguma facilitação, alguma oportunização, não vai nunca diminuir a desvantagem que não é de uma volta nem de duas. O cara teria que viver muitas vidas. Nós todos teríamos que nos tornar espíritas. Sim, tem que reencarnar. Para uma sucessão de muitas reencarnações, um pobre de hoje conseguir chegar a algum lugar. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. Mas, na verdade, Caio, esse povo é que sustenta o capitalismo. Pois é, e sustentaria muito mais. Aí eles matam a base deles. Sustentaria muito mais se o capitalismo investisse nesse povo. É, porque eles é que vão fazer a roda girar. Cara, não tem nada melhor do que o equilíbrio. É muita burrice. É uma consciência social com uma liberdade para fazer crescer o capital. Essa é a fórmula simples do evangelho que você encontra, inclusive, nesse meu livrinho aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Sim. Que é um livro que está na validade para sempre. Porque são princípios do evangelho sobre como ganhar dinheiro. Não tem nada contra ganhar dinheiro, desde que isso não seja um culto ávido, destrutivo para a sua alma. Mas como ganhar dinheiro, manter o dinheiro que ganhou, usufruir o dinheiro que ganhou e exercer o privilégio de capacitar outros. Porque não se trata de assistencialismo. Assistencialismo é aquele modus operandi caritativo que não produz a evolução, não gera promoção humana de aparato de dar ao indivíduo todas as ferramentas necessárias para que ele ande com as próprias pernas. E tem gente que, se não for ajudada assim, não vai conseguir romper o processo. O capitalismo da Bíblia, do Novo Testamento, não é um capitalismo. É uma liberdade para o capital. que é controlada pela necessidade da avaliação social. De modo que aquele que tenha mais, não tenha demais. E aquele que tem menos, não tenha de menos. É. O que tenha de mais, o que tenha mais, tenha mais. Porque tem mais. Mas ele só não terá de mais. Como hoje, oito indivíduos... Tem... Mais de 51%... Da renda per capita do planeta todo. Tá na mão de oito pessoas. Tem oito caras. Cara, isso é de uma iniquidade inominável. Que loucura, né? Houve um tempo em que as mentes lúcidas tinham coragem de falar disso. E os congressistas discutiam isso. Havia um ânimo para que a legislação diminuísse as aberrações. Não é comunismo. O evangelho não é comunista. Em Jesus não há comunismo. Nas parábolas de Jesus não há comunismo. Nos princípios de Jesus não há comunismo. E nem há capitalismo. Selvagem. Em Jesus você tem o mérito, a liberdade para crescer com competência e o capital. E tem o mandamento social de que você que agora tem mais, não acumule demais. Mas que o seu mais vá até onde a dignidade do possuir reverencie a sua competência. E o que passar disso é seu privilégio qualificar seres humanos para que eles cheguem lá. Enquanto não são qualificados, tem alguns que precisam de assistência imediata. Quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, não tem tempo. Quem tem fome, não adianta eu dizer, olha, eu vou chegar e eu vou te preparar. Em três anos você vai estar capacitado a começar. Não, quem tem fome tem que ser atendido agora. O pão nosso é de cada dia. Começando por outro. Claro, então, por exemplo, lá na fábrica de esperança, nós tínhamos o trabalho de atender quem tinha fome todo dia, todo dia, todo dia. Milhares indo lá pegar comida. Agora, para cada um que pegava comida, a gente tentava colocá-lo dentro de um curso de capacitação. E a maioria ia ficando. Depois nós tínhamos 25 mil sendo capacitados. Gente que se formou, que está me assistindo aqui agora, viraram coisas que jamais aconteceriam com eles se eles não tivessem sido apressados na roda daquela desigualdade com as ajudas que receberam. Olha que maravilha. Então, só o diabo não quer que isso seja verdade, Braulio. É tão óbvio que só a cegueira espiritual de Satanás pode explicar alguém que se levante contra isso.